Está começando o Show do Ceará! E oi, barro durou! Vamo simbora, vamo simbora bebê! Avisa aí que o CH chegou! Vem que vem, vem que vem, vem que vem! E oi minha gente, muito bom dia, bom dia pra todo mundo! Vamo simbora que a parte agora tem CH pra vocês! Joga sucesso, vamo simbora filhão! Baixa rosa do Be Salta a rainha da sojação! Eita porra! Joga pra cima o Barro Dorivai, vamô simbora que isso aqui é CH! Joga tudo em cima e vem! Vem que vem! Mais é o terror do Kama Sutra! Agora e Ano Nato quebra a cama dessas putas! Come Isso amiga, né? Me desculpa, ô Terezinha, vá Eu tentei, não ser moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2020, não dou confiança pra picante Mas esqueci de falar pra ela, que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta, ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada, nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Atenção, marro duro, todo mundo vem, todo mundo vem Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga tudo em cima e vai Eita! Avisa que eu tô em marro duro, fio, eu tenho que respeitar Vambora, vambora, vambora Vem que vem! 10 carros guardados na minha garagem vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, se meu cliente pega um tiro na testa Ele te, ele te greva, ele te... 10 carros guardados na minha garagem vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, se meu cliente pega um tiro na testa Ele te, ele te greva, ele te... Ele te derra, avisa aí que o CH chegou Vem que vem! Vem que vem! 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 Eu te peguei e fiz as pernas tremer, tu camagou e nunca esqueceu, conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei e fiz as pernas tremer, tu camagou e nunca esqueceu, conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu pra cima, as duas vamos pra cima, vamo simbora barro duro, joguei as duas e vem assim, vem assim, vem assim ó! Ô bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão! Vamo simbora filhão, vamo simbora! Vamo simbora! Vambora bebê Vambora bebê! Ehey! E sobre o mundo dentro e ao redor Estrelas somos feitos, som menor E tempo infinito, cosmos em atrito Interfinido, ciclo, som maior O tempo infinito, cosmos em atrito Interfinido, ciclo, som maior Vambora, vambora, vai! Nessa vida passageira eu vou contigo Eu tenho uma nave espacial Certo de que além do acima, uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo Até o fim, fim, joga em cima e vai! Sinto o fio na barriga, tudo isso me lembra Chama! O estímulo, se a imagem que vai dar sensação de perigo Que nos define, sinto o fio na barriga Tudo isso me lembra, cena de um filme E borra! Eu sinto o fio na barriga, tudo isso me lembra O estímulo, se a imagem que vai dar sensação de perigo Que nos define, sinto o fio na barriga Tudo isso me lembra, cena de um filme O estímulo, se a imagem que vai dar sensação de perigo Que nos define, sinto o fio na barriga Fique respeitado! Para dessa forró, menino! Vem comigo assim! Não custa nada você me atender Vou precisar, só com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem pro seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor de Deus, se atrapalhe a sua vida É toda na minha Porra, mudura, eu quero ouvir aí o dia Alô, alô Alô, 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 alô Ou não custa nada você me entender Não precisa, menino vai com calma Vai devagar, vai devagar Porque eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí, eu vou correndo Te dizer, filho Pelo amor, se atrapalhar a sua vida É a porta minha, ligação perdida Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que me custa é você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou morar assim Atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa é você me dizer alô E aí, minha gente! É boa noite ou é bom dia? É boa noite ainda, né? Pronto! Sejam todos bem-vindos ao Show do CH pela primeira vez aqui em Barro Duro Prazer imenso estar com vocês aqui E agradeço aos sobreviventes que estão com a gente aqui até agora Obrigado de verdade, obrigado de coração A vocês, ó, o pessoal aqui da lateral Vocês aí, bora chegar todo mundo aqui pra perto Eu quero vocês aqui perto de mim Pode vir aqui pro pé do palco, não tem problema nenhum Como é, Murilo? Como é, Murilo? Essa hora aqui só aguenta que tem as manhas Não tem as manhas, não entra não Tem a instrução de um profissional Joga pra cima, joga o repertório Não avisa que o CH chegou Vambora, menino! Ah, esquece A novinha louca todo quer sentar pros cap Virando o jeitinho que nós faz Sabe que isso é um entende, gente vem pra mais Eu sou o CH Reduz com o meu íntimo GTA A fita é comigo, não tem hora pra acabar Geloginho de fruta, só com a costela Só tá pra na bunda o CH, sim Vim no Maranhão aqui pro Piauí Troquei o satanejo pelo forrozinho E da cachorrada Cinco namoradas Cara de certinho Não falei, não falei, não falei, não falei Os que até pira são Bota, bota, bota o CHG Bota, bota Bota, bota, bota o CHG Bota, bota, bota que tá gostosinho Abusão pra tomada, rindo de tudo, tiro Tamo junto! Ei, que menino! Ah, esquece A novinha louca todo quer sentar pros cap Virando o jeitinho que nós faz Sabe que isso é um entende, gente faz Suco na costela CH, sim Vim no Maranhão aqui pro Piauí Troquei o satanejo pelo forrozinho E da cachorrada Cinco namorada Cara de certinho Mas não vai virar Os cap e a pirachão Bota, bota o C-P-Meto não Os cap e a pirachão Bota, bota o D-Rushim E pota o C-P-Meto não Bota, bota, bota o CHG Bota, 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 bota o CHzinho Bota, bota, bota que tá gostosinho Chama no balão Ontem saímos de novo E você magoada Com a cara fechada E tinha um casal do lado Saindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Referia a esse tipo de pessoa E nós somos dois tristes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga E pra mim cadê eu? Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu E nós somos dois tristes Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Eu vejo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente chama, 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 chama Eu tô com a sensação de que escolhi errado Gostei, gostei dele, gostei, gostei dele Gostei dele Hoje tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua A gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Estamos ganhando essa cantiga Tô largado da morena, hoje eu vou dar problema Sai do meio, sai do meio Limpo de papel que se rasga e hoje eu vim pro meio dos graves Pro azar da minha Na vaquejada Bebendo o fio, avanto, me mata no susto de graça Na vaquejada Na vaquejada Bebendo o cano igual se bebe Na vaquejada Valendo menos que nota rasgar Isso aqui é a CH, na, 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 na vaquejada Bora lá, rodou! Oi! Eu tô largado da morena, hoje eu vou dar problema Sai do meio, sai do meio Quem for de papel que se rasga e hoje eu vim pro meio dos graves Pro azar da minha O oh 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 oh,拿 baquejada Bebendo cano igual se bebe água Tavaquejada Valendo menos que a gente tudo Puxa! Bebendo cano igual se bebe água Tavaquejada Valendo menos que nossa raça Isso aqui é S&H Para o barro duro Joga mais um pra todo mundo Não saforró Moriboy Ensaiou, porra Joga no balonço Porra de ação E você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Como me engana o meu conhecimento E pode ser só confusão E ilusão no coração Mas não sei o que fazer não sei E eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo Solta a voz Se diz Se olha pra luar Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se olha pra luar Vejo o seu rosto E fico de paixão E então você diz pra mim Que esse amor É impossível Este amor É impossível Que esse amor É impossível Este amor É impossível Que é no balonço E vem Olha só forando E você pega o meu amor Mas o que fazer não sei Não me engana o meu conhecimento E pode ser só confusão Ilusão no coração Mas não sei o que fazer Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de volta Tem seu olhar pra luar Vejo o seu rosto E fico de paixão E fico de paixão E a dor Ei! Eita porra! E vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível Esse amor É impossível Que esse amor Esse amor É impossível Esse amor Ai, papai Alô, Felipe Deixa eu mandar os alôs Dos povos aí Ó, vamos mandar um abraço Todo especial E um agradecimento também Ao nosso prefeito Eloy Pereira Tamo junto Primeira dama Solimar Barrada A toda a galera A toda a galera Da Secretaria Municipal de Cultura De Barro Douro Agradecimento também Todo especial A toda a equipe Que deu suporte pra gente A galera que recebeu a gente A galera da pousada A galera do almoço Que a gente almoçou A gente jantou Obrigado de verdade A gente foi muito bem recebido Aqui em Barro Douro De verdade A gente saiu de casa Quarta-feira Tá até hoje no mundo Amanhã ainda tem mais Chegar na cidade Deve ser bem recebido Desse jeito Bom demais, rapaz Tem que respeitar Aqui o povo importa, menino Abração, menino Nosso prefeito De passagem franca Saulo Trajano Primeira dama Gabriela Trajano Prefeito Pau d'Arco Newton Barcelá Primeira dama Shirley Pessoa Nosso amigo Rosa Alvin E sua esposa Nairene Lima Obrigado, Felipe Matheus Daifone Gabriel Fonseca Douglas Henrique Ô pai Ô pai Joga sucesso E bota pra cima Vamos embora Isso aqui é Segarra Falei demais, menino Passagelinho no seu corpo Tá caga azul, menina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vem, 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 vem Eu vou passar gelinho no seu corpo Tá caga azul, menina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no cantinho Pelo menos Alô, já é só As definições de swing Que foram atualizadas Ela sabe que eu sou desacato Marconheiro, nada Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu vá No combustão Não só faz marquinha Queimou baseado Como em alta temperatura Pura coração Queimou baseado Queimou baseado Queimou baseado Queimou baseado E porração E vai Eu vou passar gelinho no seu corpo Tá caga azul, menina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no cantinho Perigoso Pura coração Pura coração Queimou baseado Queimou baseado Queimou baseado Vai Você pede pano Meu batendo Eu rezo pra você O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Ah, o meu coração O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Pra não você aparecer O que eu mais quero é te amar na praia Eita porra Vem na tua cara Ah, o que eu mais quero Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o meu coração E o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter Tô E se aproximam E traz de volta Meu sorriso Oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz, eu te amo bem na tua cara Ó minha gente, pra vocês que tão aí junto comigo até agora Vocês sigam lá no Instagram, a CH Cantou Na verdade, qualquer rede social você me encontra desse jeito CH Cantou em qualquer uma delas Você procura lá, aproveita Marca nos stories também, tá certo? O que vale é marcar os trecos Como é a música aí, como é aí? Isso aí É isso aí É isso aí Bora, popas! Joga sucesso Vou no fim de semana, curti numa praia Cê beija do lado, essa é minha vibe É mó viagem Florinha gostosa, do olho azul O teu corpo nu É uma viagem É mó viagem Debaixo dessa blusa amarela E o bonézinho da Nileira Tem um copão absurdo, absurdo Que deixa qualquer malandro, maluco, maluco, maluco É mó viagem E o barulho, maluco, 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 maluco E é pra tocar, que é o carregão Vambora, barro duro, vai! Quando o fim de semana continua a prensa Beijando o lado, essa é minha vibe É mó viagem Florinha gostosa, o olho azul O teu corpo gul é mó viagem É mó viagem Debaixo dessa blusa amarela E o vônezinho da nilha Em um corpão absurdo, absurdo E deixa qualquer malandro, maluco, maluco, maluco E o vônezinho da nilha Eita porra, vai! E o vônezinho da nilha 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 E é pra tocar, com Paradão Isso aqui é CH, provapo alkan Joga mais sucesso, vamo simbora menino Bora Felipe, bora Felipe Eita porra, olha como ele vem, olha como ele vem, tchau, tchau, tchau Olha quem diz que o raqueiro não ama, o mais tarde eu me enleguei Pra cama, meu pai é fascinada, aí eu me enxuei E quem diz que o raqueiro não ama, o mais tarde eu me enxuei Deu aquela sentada, aí eu Ô vaqueira testada, a diferença é a tela caprichada Caprichada sentada Caprichada sentada Oh quem diz que o Felipe não ama, o mais tarde eu me enxuei E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu me enxuei É quem diz que o raqueiro não ama, o mais tarde eu me enxuei E quando me arrastou pra cama Ô vaqueira testada, a diferença é a tela caprichada É a tela caprichada sentada É a tela caprichada sentada É a tela caprichada É a tela caprichada É a tela caprichada sentada 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 Alô, alô, meu parceiro Fernandinho, raparieiro! Cadê você? Lúcia, eu tô com a Nidinha, mas é que ele tá comigo aqui, né? Chegou atrasado. Dá o tom pra ele aí, vai. Só a entradinha. Cadê? Chega pra cá, Fernandinho. Bora, Fernandinho. Vem pra cá, vem pra cá, homem. Vem pra cá, homem. Bora. Bora aqui, vinha, 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 vinha. Vem aqui, vem aqui. Oi. Fernandinho. Arrocha, vai. Levanta. Levanta o copo de uísque, olha pra ele e diz, eu sou o cachorrão. Levanta o copo de uísque, olha pra ele e diz, eu sou o cachorrão. Eu sou o cachorrão. Vou te mostrar o meu estilo animal. Vou te mostrar o meu estilo animal. O nome dele é Fernandinho, raparigueiro. Vai, menino. O nome dele é Fernandinho, raparigueiro. Assombrado, assombrado, joazeiro. Terceiro, põe na faixa, picardinho subiu o cheiro. Tem velho e tem novo, dançando o forrozinho. Nós engolindo, camitina, gosto com. Parra na cidade é bom, praia, pagoa de balada. Mas aqueixado é váqueixada. A galera do interior é diferenciada. E parra na cidade é bom. Mas aqueixado é váqueixada. A galera do interior é diferenciada. O nome dele é pé de fogo, na batalha. Mas o caminhão chegando do Maranhão com o gado. E sábado, o pau quebrou, hoje nós vota. Vem do pé de serra, nação, prados, joazeiro. Terceiro, põe na faixa, picardinho subiu o cheiro. Tem velho e tem novo, dançando o forrozinho. Nós engolindo, camitina, gosto com. Parra na cidade é bom, praia, pagoa de balada. Mas aqueixada é a galera do interior. É diferenciada, faz aqueixada. Mas aqueixada é váqueixada. A galera do interior é diferenciada. Mas aqueixada é váqueixada. Olha, turma boa de barro duro. Deixa eu mandar os alô do povo aí, vai. É o seguinte. Eu só tenho a agradecer vocês. Eu só tenho a agradecer vocês que estão comigo até agora aqui. Os sobreviventes, tem que respeitar, menino. Tem que respeitar a cipuada doida. Nossa, abraço, agradecimento especial ao nosso prefeito Helói Pereira. Primeira-dama, Solima Barrada. Secretaria Municipal de Cultura. Agradecimento também a toda a equipe que nos deu apoio e logística. Desde que a gente chegou aqui em Barro Duro, às duas da tarde. Obrigado de verdade. Aqui o povo importa, menino. Tem que respeitar a Prefeitura Municipal de Barro Duro. Parabéns a todo mundo que organizou esse evento maravilhoso. Estamos encerrando aqui com chave de ouro, né? Respeita. Abração também o nosso prefeito de Passagem Franca. Saulo Trajano, primeira-dama. Gabriela Trajano, prefeito de Pau d'Arco. Newton Bacelar, primeira-dama, Shirley Pessoa. Nosso amigo Rosa Alvim, sua esposa, Nairene Lima. Brasil, meu parceiro, Matheus Uifone e Gabriel Fonseca. Abraço, Douglas Hernandes. Agora é o seguinte, eu vou apresentar a vocês. Para a gente finalizar esse show com chave de ouro, eu irei apresentar a vocês ele. O mais lindo, o mais maravilhoso. Vai começar, vai começar, vai começar. Vambora, vai agora. Vai começar, chama meu nome, pô. E chega, 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 chega. Pedro Sampaio, vai colar sua bunda no chão. E chega, 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 chega. É diferente, vai com a gente, quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado. E joga seus braços pra trás. Pai e filha, pai e filha juntos, pai e filha. O swing da batida, com o mouto, muito louco. Olha o reverso. Quebra tudo, cachorrinho! Outra quatro por quatro, a gente zoa. O oceano energético, quanta mulher boa. O meu bagulho tá sério, vai rolar o ato. Se quer... Vamos morar, se... Mulher enlouqueceu. Ela até montar em cima de mim. Atenção, pessoal aqui da frente, pessoal aqui da frente. Vem todo mundo pro lado de cá, vem todo mundo pro lado de cá. Vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo pra cá. Assim, vai, ou vai no cavalinho, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai. Vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha o poto que vem aqui. Olha o poto, 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 poto. Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope. Poto, 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 poto. Vai. Prepara e vem assim, vai. Vai. Faz noventa, faz noventa, faz noventa. Vem de ré, 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 vem de ré. Ou vai no cavalinho, ou vai, ou vai, ou vai no cavalinho. Muito obrigado, barro duro. Isso aqui foi CH pra vocês. Valeu de coração. Todo mundo vem. Joga a mãozinha pra cima, Lueric. Vai. Vai começar, putaninha. Valeu, valeu, valeu. É o C.A. Ela me voltou a barco, não vinha ficar botando, pensa o tanto da maldade que eu já fiz na sacramagem. Vou deixar na remolada. Vai. Mostra a habilidade que essa raba tem. E mostra o seu. Mostra a habilidade que essa raba tem. E mostra o seu talento assim, ó. Joga de quatro, de quatro. Rebola nesse raba é de quatro, de quatro. Joga de quatro, de quatro. Rebola nesse raba é de quatro, de quatro. Tchau, 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 barro duro. Obrigado, gente. Beijo no coração de cada um. Até a próxima, se Deus nos permite. Valeu, valeu. É o C.A. Briga no barro duro. Briga no barro duro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.